Olá, tudo bem com você? Me conta aí como estão as coisas. Tudo legal, né? Seja muito bem-vindo ao seu canal de novelas no YouTube. Nesse vídeo você fica sabendo o que está previsto para acontecer com Fabiana na reta final da novela. Só que antes dos detalhes, já deixa o seu like aqui embaixo e também o seu comentário. O que você espera que aconteça com Fabiana no final? Deixe a sua resposta aí nos comentários. E para não perder nenhum detalhe da sua novela favorita, aí é só você se inscrever e ativar o sininho de notificações. Assim você fica sabendo de tudo. Desde já o meu muito obrigado. Você vai ver nas últimas semanas que Agno decide se vingar de Fabiana. Ele contrata o hacker William, numa indicação de Josiane, para que o rapaz limpe as contas da ex-noviça e a deixe sem nenhum centavo no banco. Tudo acontece depois que o documento que anula a transferência da fábrica de bolos de Maria da Paz para a Zô é encontrado. Com isso, a venda feita pela filha da boleira para a ex-noviça perde o valor, levando Fabiana a ver navios. Ela só não perde tudo nessa ocasião porque Amadeu propõe um acordo extrajudicial. Aí ela fica com capital de giro e com o dinheiro que tem em caixa. O valor, então, é rapidamente depositado na conta de Fabiana. O que ela não poderia esperar é que o William tinha ouvido toda a conversa entre a jovem e Amadeu. O hacker revela tudo para Agno. O empresário, assim, então, dá a ordem tão esperada para o rapaz. De roubar todo o dinheiro da megera e depositá-lo numa conta sob o seu controle em um paraíso fiscal. Na sequência, o sócio da Arbitex faz questão de ir pessoalmente ao encontro da ex-noviça. Se sentindo vitorioso, Agno manda Fabiana dar uma olhada em suas contas. Sem entender nada, ela faz a averiguação e fica chocada ao ver que está tudo completamente zerado. Por fim, Agno é muito objetivo. A polícia vai investigar a origem do seu dinheiro e o que vai encontrar. Roubo e chantagem. Se mexer comigo, vai pra cadeia. Aí ameaçaram o empresário para o desespero da ex-noviça. Essas cenas estão previstas para irem ao ar a partir do dia 18 de novembro. O que você acha que Fabiana vai fazer depois disso? Deixe aí o seu comentário. E não se esqueça também de deixar o seu like, ok? Para mais vídeos, é só se inscrever e ativar o sininho de notificações. Mais uma vez, o meu muito obrigado e até a próxima!